Galera, o Anderson Silva que disse que Leonardo Gonçalves breve usará calcinha. Meus nobres, não é novidade de ninguém que as palavras de Anderson Silva é extremamente dura. E dessa vez ele dividiu a opinião da galera quanto à maneira e o modo com que ele trouxe essa informação. Silva é líder da igreja Vivo Por Ti. E toda essa treta aconteceu quando o Fuxico Gospel lhe trouxe a informação de que Leonardo Gonçalves afirmava que os cantores brancos que usam melismas, que é uma técnica vocal, estavam cometendo apropriação cultural. Uma vez que essa forma de canto, esse tipo de técnica foi desenvolvido por pessoas negras. Mas quem você acha que fez questão de deixar um comentário na publicação do Fuxico Gospel? Hehehe, Anderson Silva, galera. Lembrando também, gente, que Leonardo Gonçalves tem uma ideologia política esquerdista. Já o Anderson Silva tem uma ideologia política de direita. Mas voltando com relação aos melismas, gente, eu te faço uma pergunta. Se alguém desenvolve uma técnica vocal e ela inobrece, facilita, ou ela é algo bom, por que não usar? Aí me vem Leonardo Gonçalves com a seguinte frase e opinião que é apropriação cultural. Tá, tudo bem que as pessoas acabam utilizando o mesmo mecanismo. Mas se tá sendo propagado, é porque é bom. E que apropriação cultural é essa? Isso não tem nada a ver com cor, gente. Isso tem a ver com a voz. Isso fez com que Anderson Silva rasgasse o verbo nos comentários. Breve, breve, você vai estar usando calcinha. E esse comentário ele fez porque ele simplesmente achou que Leonardo Gonçalves estava com frescura. Marca pra nós, Leonardo Gonçalves. Por favor, meu amigo, para de falar besteira. Apropriação cultural simplesmente porque alguém tá utilizando uma técnica que é boa, desenvolvida por pessoas pretas? Palma pra eles. E que eles tenham royalties em cima disso, valor em cima disso, que o nome deles venham ser estampados através de algo bom que eles desenvolveram. Não dá pra falar bem dos negros, não. Tem que falar mal dos brancos porque utilizaram a técnica? Me pôr, vem. Mas eu quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião sobre essa situação. Mas eu quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião sobre essa situação.